E aí, sejam bem-vindos à Polilândia. Eu sou a Poli, o que nós estamos fazendo, gente? Pegando caixa. Então, hoje nós vamos pegar a quarta caixa roxa do evento Metaverse, porque logo é assim, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. E para conseguir essa caixa, nós temos que participar de três minijogos, coletar três cristais, entrar no portal, fazer o parkour e ganhar a caixa. Então, bora lá! Então, bora lá! Então, bora lá! Então, bora lá!